Eu acho, assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Eu não tô falando de herança do cara ter dois apartamentos e deixar um pra cada filho. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de fortunas, de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? Mas, no mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não teve mérito nenhum. Isso tem impacto real? É muito dinheiro? Depende do alíquota, né? Depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda de tal ordem, que se não tiver um cuidado com isso, daqui a pouco, hoje, um único homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares.